Transcrição e Legendas Pedro Negri O microfone, o Dani e o Celso, para contar um pouquinho como é que foi esse processo do 18º E também é legal falar um pouco dessa opção das duas identidades, para os 30 anos e para o 18º O 18º é um festival que comemora os 30 anos do festival Para essa edição comemora os 30 anos do festival Então tinha assim já de partida, de saída, essa vontade de fazer uma homenagem a essa história toda aqui E daí nesse sentido, e tinha uma outra questão também que era muito importante que foi levantada pela So É que essa edição não propunha nenhum tipo de ruptura com o que tinha sido feito nas últimas três edições Então, enfim, daí a gente olhando para a identidade que o Lane e a Angela criaram Tem ali um vetor que é muito evidente, que é a tipografia E nessas últimas edições eles usaram uma tipografia que é a LUT Que tem um desenho muito particular, ela é muito forte visualmente Então o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu manter essa mesma tipografia Nessa tentativa de, enfim, de deixar claro que a gente não estava fazendo uma cisão É uma continuidade do que havia sido feito até então E ao mesmo tempo, enfim, a gente pensou em criar um ambiente que fosse Que tivesse uma espécie de uma neutralidade Para que esse universo aqui dos 30 anos Tivesse, aparecesse da maneira, enfim, que aparece aqui Ou seja, é uma identidade que, no final das contas, ela fala abaixo É uma identidade que não tem uma grande carga expressiva Como, por exemplo, a gente vê no Kiko, assim Nessas identidades em que o Kiko, enfim, a gente reconhece a mão do Kiko Mas, por outro lado, eu acho que tem um negócio aqui Que referencia também ao trabalho do Lane e da Angela Que é uma relação semântica mais próxima ali Com uma tentativa de criar uma relação semântica mais próxima com a edição Com o festival Mas daí, enfim, pensando também, por outro lado Tem uma coisa que a gente acabou fazendo Que foi A gente ficou pensando muito na maneira em que O festival acontece no Sesc Pompeia O Sesc Pompeia é um prédio que tem uma importância muito grande Enfim Uma obra-prima da arquitetura paulistana Um lugar vivo, um espaço incrível Enfim, se ele acontece aqui A gente tem que tentar se apoderar desse espaço Se apoderar, intervir, enfim Deixar claro que a gente está ocupando esse espaço Então, acho que a nossa proposta Ela parte dessa ação também De ocupação do espaço do Sesc Pompeia Então, adesivar aqui as passarelas Adesivar o piso Enfim, não usar nenhum outro suporte para sinalização Que não seja o próprio prédio Foi um pouco o que pautou a nossa ação aqui Então, é uma identidade aqui Do ponto de vista visual Formal Ela é muito simples São essas caixinhas que se articulam E formam o título do festival Mas eu acho que ela é Ela é movida por uma ação Mais do que por uma forma No final das contas Não, eu acho que ela tem um pressuposto Dessa secura Essa secura tanto na aplicação Quer dizer, a arquitetura é o suporte E aí, qual material que pode Não só ser colocado Mas ser retirado dessa arquitetura Sem causar a ela nenhum dano Quer dizer, como proceder E conduzir o visitante Por um espaço que é multiuso Que ele divide Tanto aqui o galpão Quanto a quadra Que nunca havia sido utilizada Também para essa finalidade Então, tem uma questão aí De levar o cara até lá em cima Porque tradicionalmente Ele jogava bola lá E não via uma exposição Então, como conduzir esse percurso No espaço que é multiuso E abrindo mão De criar um outro elemento Para além da arquitetura E da comunicação visual Estrito-sensu Se é que isso é possível De ser falado Mas juntar essas duas instâncias E essa secura vem também De encontro a essa Quer dizer, as últimas edições As últimas três edições do festival Já tinham evidenciado Essa abertura de suporte E a tipografia Era o elemento mais forte Que mantinha o link Entre o que vinha sendo feito E o que a gente propõe E aí Propôs E aí Eu acho que tem uma junção Na materialização E no conceito Que é essa secura De todas essas identidades Quando a gente olha Para isso daqui Quer dizer, isso é quase Um zero absoluto Quer dizer, é muito seco Por outro lado Tem uma coisa Que na hora de aplicar Essa identidade Nos vários suportes Nessa paisagem Que o Kiko falou E tal Tem uma coisa interessante Nessas caixas Porque elas são facilmente Articuláveis Elas não têm uma posição fixa E o fato de ver Essa tipografia Dentro dessa caixa Esse simples ato Quer dizer, uma coisa muito mínima Já, ao nosso ver Tinha a força suficiente Para linkar isso Com a visualidade do festival Então, quer dizer Nesses dois procedimentos Que nortearam isso A não ruptura Com uma imagem Que já estava construída Muito bem construída E depois Conseguir trazer isso Para o espaço Principalmente O espaço expositivo De uma maneira Sem criar nenhum tipo De firula Tentar ser ali O mais Enfim, talvez seco Possível mesmo Nessa construção Acho que é isso Mas, no final das contas O que parecia muito simples Acabou sendo Um pesadelo Ou seja O que é muito simples Ser feito no Photoshop Ou seja Botar essas Essas letras todas ali Na antena de concreto Nas passarelas Enfim Depende de uma estrutura Monstruosa Para acontecer Enfim Isso virou Semanas tensas Uma escala Exatamente Uma escala ambiental Enfim É um negócio Monstruoso Alpinistas Esse naipe De problema Vocês podiam falar Um pouquinho daqui Como vocês pensaram Esse espaço Aqui é resultado De uma série De conversas Que a gente teve Com a So Ela tinha essa ideia De construir Esse espaço Aqui dos 30 anos Com a So Todo poderia 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 se formalizar Enfim A gente tinha ali Esses canais De conteúdo Que no final das contas São cada um Desses monitores E a gente Ficou tentando O esforço O esforço todo Foi para Organizar um pouco Esse conteúdo Que é gigantesco Que é monstruoso Enfim Essa história toda Que é muito densa Então A gente acabou Tomando algumas Decisões Nessa tentativa De organizar Esse conteúdo Por exemplo As telas que são Verticais Elas são verticais Porque elas estão No formato retrato Então são sempre As telas em que A gente tem o depoimento De personagens Importantes Artistas Enfim Pessoas que participaram Aqui As telas horizontais As obras Os registros Eles estão todas Nessas telas Horizontais As telas pequenas Ficam com a identidade Visual dos festivais Quer dizer Agora isso está apagado Não dá para ver Mas existe um modo De funcionamento Que você fica O tempo inteiro Com fragmentos Índices Dessas identidades visuais Colocadas nesses Cinco monitores Pequenos também Então foi uma organização De espaço E que tem a ver Agora pensando Lembrando Retomando um pouco Como foi esse processo Esses monitores Eles dialogam De uma maneira sintática Distante Não tão distante Com isso aqui também A gente tem Essas caixas Aqui articuladas Com conteúdos Sejam eles O nome dos artistas Que estão participando Do 18º Ou uma nuvem De palavras Que norteou A curadoria Ou norteou Associações Entre os trabalhos Dentro da curadoria Então essas caixas Que definem espaços Estão aqui também Só que de uma maneira A criar uma Enfim Um certo distanciamento Entre o que é Essa comemoração De 30 anos E o que é A identidade específica Do 18º Porque isso também Era um desafio Criar uma identidade Que conseguisse conciliar Essas duas coisas Porque são dois projetos Aqui Que a gente tem Nessa edição Enfim Posso falar um negócio? Eu acho engraçado Como O trabalho De identidade visual Ele passou Da unidade Para a multiplicidade Porque eu acho que No primeiro festival Você tinha uma sala Onde todo mundo Se reunia Só tinha uma coisa Acontecendo Que era Todo mundo estava junto Agora Existe uma multiplicidade Uma explosão Quer dizer Não existe só um conteúdo Existe um monte De conteúdos Existe Não só no tempo Mas no espaço Como característica De mídia Então é interessante Como Como ele foi mudando Como foi incorporando Eu acho que Um pouco conscientemente Um pouco inconscientemente Também O meio Foi afetando E outra coisa Que eu acho interessante É como Kiko É interessante também Pensar como é Que a unidade Se reflete Antes no cartaz Exatamente E hoje Ela ganha o espaço Exatamente Multiplicidade de mídias Era a unidade De temas De tudo Então eu acho Que essa identidade É muito legal Porque ela expressa Essa qualidade Do festival E uma coisa E uma coisa que eu acho Interessante também É como a tipografia Ela foi assumindo Um papel preponderante Quer dizer Isso que você fala Que tem um pouco A minha marca É uma coisa Que realmente Vem lá Do século XIX Do fazer E aos poucos Isso foi sendo Eliminado Quando você fala Secura Eu diria Para mim É uma coisa Mais sintética Eu acho Que a tipografia Ela Nós não temos Mais tempo De ter imagem Não dá mais Você não pode Gastar tempo Tendo um Quer dizer A tipografia Virou a imagem Primeiro aqui Em movimento Que eu acho Que é um trabalho Incrível Eu gosto muito Desses trabalhos Aqui ainda tem Um resquício De imagem Mas eu acho Que é É como se Engraçado Porque No começo Era muito jornalístico Quer dizer Antes tinha Videoarte Mas a partir Do primeiro festival Que tinha Enfim A TV Gazeta Olhar eletrônico Video imagem Todo mundo Trabalhava Jornalisticamente E agora Eu sinto Que hoje Existe uma vertente Muito forte De jornalismo Também De documentação Existe Não sei Uma questão Artística Mas eu acho Que o jornalismo Então eu acho Que essa Essa identidade Ela representa Muito Esse caminho Das palavras Digamos assim Mais do que da imagem Porque o vídeo Era imagem E hoje o vídeo É imagem também Mas é muito palavra E nesse ponto Da síntese Tem um negócio Interessante Entre o que é Uma marca Um cartaz E uma sinalização Quer dizer Isso convivendo No espaço Porque todos eles Talvez tenham Esse denominador comum Eles tem que ser Muito sintéticos Muito imediatos Uma marca Evidente Um cartaz Historicamente Também Quer dizer Você tem Essa apreensão Dele no espaço E ele concorre Aparecer Logo em seguida Antes de passar O meio O meio Parece que Parece que Parece que teria Uma competição De como funciona É possível Enfim Eu queria que vocês Comentassem um pouco Como é que funciona Esse processo criativo E como é que vocês Operam nesse sentido Quer falar? Pode ser que eu seja um pouco Redundante Porque eu não consegui Acompanhar todas as falas Mas O que eu acho Que especificamente É muito Marcado Dessa relação Com o Vídeo Brasil Que assim Como é uma instituição Que pesquisa a imagem Pesquisa a evolução Das linguagens Nessa imagem O design gráfico Ele foi integrado Ele é integrado Pelo Vídeo Brasil Pela curadoria Como parte Do processo De discussão E de criação Das imagens No contemporâneo No agora E eu acho Que isso ficou bem claro Assistindo a apresentação De todos os designers Aqui A gente acompanhou A identidade Ela realmente É como se fosse Uma O sentido da palavra Identidade É pleno Porque ele mostra Ver a cara Do que era produção De vídeo E como se fazia o vídeo De 20 anos Ou 30 anos Para cá E eu acho que Tendo entendido isso O Vídeo Brasil Incorporou a atividade Do design gráfico Trouxe o design gráfico Para discutir O conceito E o estatuto Da própria imagem Que acontece Ou no vídeo Ou no design gráfico Ou na performance Não se cada um Com sua linguagem própria Mas a gente Articula Os mesmos conceitos De base Que são importantes No agora E no contemporâneo Trabalhando assim O Vídeo Brasil Muito sintético Porque ele tem que ser aplicado Em inúmeras situações A síntese É da natureza Do design gráfico Seja no cartaz Seja nos banners Sendo aplicados Mas essa síntese Ela só tem substância Ela só tem Força visual Se a gente consegue Realmente calçar Num conceito E esse conceito A gente consegue colher Junto com a discussão Da curadoria Então acho que realmente É uma característica Muito importante Do trabalho Com o Vídeo Brasil E o que a gente tem aqui Como resultado Tão rico Não é só Um panorama Um histórico Da evolução Da linguagem do vídeo A incorporação Do vídeo Na linguagem Da arte contemporânea Essa extrapolação Do próprio festival Como é também O reflexo Do design gráfico Considerado Como uma atividade Sim, criativa De arte aplicada Mas que trabalha Com esses conceitos Que são importantes No contemporâneo Não sei se o Lain Tem alguma coisa Para dizer Não Eu acho que é importante A gente Ressaltar aqui Que Em muitas Outras Iniciativas Desse tipo Não se dá Tanto Espaço Tanta importância Para o design gráfico Eu acho que Desde o começo Existiu Um desejo De que isso fosse Uma peça importante E isso foi Ficando cada vez Mais importante Até o momento Onde ele Extrapolou A função De design gráfico Porque o design Também já não é Só mais gráfico Então eu acho legal Como foi evoluindo E ele passou A integrar O próprio corpo Do festival Não é mais Uma coisa estranha Ele é Uma coisa Que está Dentro do festival É Assunto E conteúdo Do festival Eu acho isso Muito legal Também E a gente pode Ver aqui Como Acho que Poucas Poucas iniciativas Que duraram 30 anos Bom, primeiro Durar 30 anos No Brasil Acho que é a única Fora Bienal Mas além disso Quer dizer A preocupação Que existe Com a qualidade E a importância Que se dá A comunicação A identidade Acho incrível Que possibilitou A gente estar aqui hoje Acho muito legal Eu acho legal A incorporação Do design gráfico Dentro desse evento É um prenúncio Do que já viria Acontecer Que é abrir Para todas Vamos dizer Os suportes De arte E tudo mais Então É legal Esse diálogo Entre os vários Meios De comunicação Acho que isso É muito bacana Realmente É um espaço Muito legal Para o desenvolvimento Do design gráfico Do vídeo Brasil Eu acho que A criação de uma identidade É sempre um processo Analítico E daí Me parece um pouco É muito coerente Que o vídeo Brasil Se preocupe com isso Porque é uma instituição Que fica se autoanalisando O tempo todo É uma instituição Que é muito inquieta Então E se pensar Pensar na sua própria identidade É enfim É se pensar Eu acho que Tem uma Uma linha Que é muito Clara e definida Nesse sentido Eu acho que É por isso Que eu acho Que essa preocupação É tão evidente Assim Por isso que a gente tem Esse ambiente Aqui no final das contas Eu não sei se é uma pergunta Ou uma observação Mas é muito interessante É muito bonito A escola ou o festival Eu não sei se é um designer A forma que muitos artistes trabalham com essa tecnologia Então as formas de expressão para um ponto pessoal muito pessoal. Então eu estou interessado, não sei, não é exatamente uma crítica, mas eu estou interessado em como você encontra, é que há um link entre o processo de imaginação para um artista e o processo de imaginação para um designer, que está criando uma marca, não necessariamente com o processo de artes, mas mais com o projeto de imaginação do festival. É sempre algo que me lembrou. Eu acho que um trabalho trabalhando em instituições e a imagem de instituições parece, de alguma forma, estar muito longe de, na verdade, o que você faz como um pequeno artista trabalhando com essas coisas, bricolando com essas coisas. Eu não sei se eu entendi muito bem o que ele falou, mas é uma coisa que eu acho que eu tinha comentado, eu gostaria de voltar. Comentei... Alô? Quando eu comentei que existia uma volta ao jornalismo, eu queria explicar isso melhor. Eu acho que nós passamos por uma fase onde a descoberta das possibilidades tecnológicas foi muito importante. Onde a gente... A todo momento a gente foi introduzindo novas possibilidades tecnológicas, maneiras de fazer, maneiras de difundir. Mas eu acho que hoje eu tenho um pouco a sensação de que a... Quando eu falo jornalismo eu acho... Alô? Existe uma certa... Uma coisa simples. Onde o que importa é muito mais o conteúdo político das imagens que estão sendo mostradas, dos vídeos que estão sendo feitos. Quer dizer, existe uma necessidade muito grande de mostrar coisas que a mídia mainstream não mostra. Então, eu não sei se é isso que ele estava se referindo quando ele fala que existe um gap entre o que a gente faz, a maneira como a coisa foi evoluindo, e o que a gente vê, sabe, vídeos que vêm da África, vídeos que vêm da China, da Índia, coisas que são hoje muito mais questões políticas do que discussões estéticas de novas mídias. Eu não sei se é um bom comentário sobre o que ele falou. Eu acho que é uma mudança na forma de ver a tecnologia. Eu acho que, como ele falou nos anos 60 ou 80, a tecnologia era uma coisa futurista. E hoje eu acho que tecnologia, sei lá, computador, câmera digital, é como uma máquina de escrever, uma coisa de papelaria mais do que... É muito mais acessível. Eu acho que é um pouco essa ideia do... Não é mais essa ideia de um novo meio que não existia antes, é mais uma coisa do dia a dia, cotidiano. É engraçado. Eu me lembro de uma época nos anos 80, quando o Itaú começou a fazer aquelas propagandas que era tudo pixelizado, lembra? Que todo mundo achava que o pixel era moderno. Então, durante muito tempo, todas as coisas feitas por computador, inclusive meu cartaz lá para um dos festivais, era tudo pixelizado, porque, de fato, era linguagem. Depois isso virou uma linguagem estética. Retro, até. Retro. Então, é um pouco isso que você está falando. Quer dizer, tem que parecer moderno. Eu acho que hoje é o contrário. Talvez o parecer moderno é não parecer nada. Quer dizer, o mais moderno é não ter nenhum vestígio de tecnologia. Talvez... Mais alguém? Bom dia. Só queria voltar à questão do Greg. E o ponto que eu acho... A maneira como interpretei o ponto dele foi muito esta questão do desejo. Não é? Que temos instituições que desejam coisas. E a imagem do design é um pouco a projeção desse desejo. Muitas vezes mais do que a instituição em si. Não é? E acho que... Só queria deixar esse ponto. Como é que vocês trabalham com esse gap entre o que a instituição deseja comunicar, deseja ser e o que ela, de facto, é? Não é? E aí? Quem responde? Quem responde? Eu não posso responder. Bom, eu... Acho que tem... Não, eu vou me arriscar aqui em alguma coisa. Mas eu acho que é um processo aberto, normalmente. Você dá um input e a formação, a resposta disso, é um pouco individual. Quer dizer, é claro que se busca uma... Se busca acertar em alguma coisa. Mas é uma codificação que é decodificada por cada pessoa que vê essa paisagem, essa imagem, essa visualidade, né? Então, eu acho difícil ter... Ter, assim, um... Uma certeza absoluta do quanto você coloca, o quanto aquilo chega, e... Enfim, eu acho que é um processo que tem perdas aí no meio. E importante tanto quanto, eu imagino, dosar e calibrar e equalizar os acertos, é um pouco essas perdas também. Até que ponto você pode perder e deixar um espaço em aberto e isso não ser prejudicial para a imagem da instituição, para a comunicação em si, né? Eu acho que é um pouco um... Uma tabela, uma matriz que pondera esses... Enfim, essas codificações e decodificações. Não sei se eu fui claro também, enfim. Mas eu acho que o design também tem uma função, assim... Se a instituição não é aquilo que ela gostaria de ser, mas acho que o design pode ajudar ela a ser aquilo que ela gostaria. Acho que o design tem, enfim, por ser uma disciplina projetual, uma coisa que se adianta. Enfim, eu acho que é do design ajudar que as coisas aconteçam da maneira como as pessoas gostariam que elas acontecessem, né? Acho que isso faz um pouco... É da nossa profissão, no final das contas. É, eu aumentaria ainda com uma resposta um pouco materialista. Eu acho que a instituição, ela é o que ela é. Ela deseja ser e ela se transforma. Eu acho que essa evolução toda aqui que a gente viu, o design, ele é um pouco um espelho disso. A gente também não cria alguma coisa que não reflita o que está na instituição. Ela é isso. E eu acho que essa visão histórica, essa evolução da imagem que estava sendo discutida aqui antes, de fato, ela é isso. No começo, produzir uma imagem era muito difícil. O Kiko aqui nos falou, e é muito interessante ouvir a fala dele, e por isso que a imagem vinha como sendo uma coisa muito preciosa. No final, a instituição aparece mais como uma janela que dá a ver essas imagens que estão sendo produzidas em outros lugares, que já não são mais tão raras, mas que são enquadradas pela... por essa prática artística e pela curadoria. Então, eu acho que como designer, e por isso também ali essa discussão com o Vídeo Brasil é muito importante, a gente realmente... o design bom, ele é um reflexo. É materialista nesse sentido. E no ano que vem, na próxima edição, ele vai se transformar em alguma outra coisa. Talvez aí o desejo de ser alguma outra coisa, e que nos dá essa identidade também tão múltipla, que evoluiu tanto ao longo dos anos. Não, só para complementar a fala deles, acho que todos colocaram isso super bem, mas, assim, tem uma coisa que é super importante, é que a relação com o design pro Vídeo Brasil, acho que está evidenciado aqui, ela é quase que estruturante para o processo da curadoria. Eu não consigo pensar o projeto inicialmente sem estar em um processo de troca constante com os designers. O design, hoje, sobretudo nessas últimas fases do Vídeo Brasil, ele faz parte da estrutura do conselho, de um grupo de curadoria. Todas as discussões em torno dos eixos ou da proposta curatorial, os designers fazem parte dessas discussões. Claro que nem sempre é uma coisa assim, easygoing, que a gente não se descabela, que a gente não sofre juntos, mas, de fato, o design, para mim, é super importante, é o modo de expressar visualmente o projeto, a proposta curatorial. Para mim, assim, ele só está pronto a hora que eu ver ali o que a gente pensou, as nossas articulações. Então, para mim, isso aqui é um veículo, é, de fato, um espelho da proposta de curadoria e, consequentemente, da instituição. Então, tudo isso que a gente fala, que está teorizado e que está aqui nos todos os textos e nas nossas falas, eu acho que dá para ver expresso nas imagens. Então, assim, tem um poder da imagem que vem dessa relação tão orgânica com a curadoria. Então, para a gente isso é uma premissa, assim como tem sido também numa escala diferente, mas com a arquitetura, com o arquiteto. Então, existe um grupo de trabalho que não é somente Solange, nunca foi, by the way, eu sou aquela que resiste ao tempo apenas, mas de pessoas que fazem parte desse pensamento, que, claro, vai se reciclando, vão entrando novos olhares, novos pensamentos, novos colaboradores, mas o design sempre foi a base estrutural da curadoria. Só para ficar claro. Então, acho que a gente vai encerrando por aqui, mas podemos encerrar por aqui. queria agradecer muito a presença dos nossos designers, colaboradores, coautores, e todo mundo que está aqui nos assistindo nessa manhã ensolarada, e convidar para o próximo encontro, amanhã às 11h, aqui. Tá bom? Ah, vou chamar a Sabrina aqui. Então, amanhã, a gente se encontra aqui de novo, às 11h, para discutir hospitalidade e políticas da mobilidade no contexto das residências artísticas e para além do contexto e do mundo das artes também. E aí eu convido todos vocês, à tarde vai ter uma segunda sessão às 2h, e a questão é transnacionalidade como horizonte, para retomar um pouco e concluir essas discussões dessa semana de abertura dos programas públicos. Obrigada. 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 Obrigada.